A bagulha aqui é pique de putaria braba, tá ligado? Sem ter pena de xereca, porra! Deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar Então deixa, pula, 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 pula Trepa, trepa, desce na pica novinha, sabe que a raiz Desce na ticaradinha essa perna Esse é o de T-C4, colecionador de xerex Ele vai, 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 vai sucando na xerex E ele vai, 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 vai usar na sua tela Esse é o de T-C4 que te deu leitada na tela Ele vai, 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 vai sucando na xerex E ele vai, 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 socando na xeré E ele vai, 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 socando na xeré E ele vai, 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 socando na xeré E ele vai, 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 socando na xeré Pula, pula, trempa e trempa Desce na ticaradinha essa pena Pula, pula, trempa e trempa Desce na ticaradinha essa pena Pula, pula, trempa e trempa Desce na ticaradinha essa pena Obrigado.